Você acredita que esse pudim de chocolate delicioso foi feito sem açúcar, sem gelatina, sem leite, sem ovos e sem ir ao forno? Já clica no botão curtir e compartilha essa delícia mágica com seus amigos. Comece picando 8 bananas grandes ou 16 bananas pequenas. Pode usar qualquer banana de sua preferência. Em um liquidificador vamos colocar 200 ml de leite de coco. Em seguida uma xícara de cacau em pó. E vamos bater. E já me conte aí de qual cidade você está nos assistindo, porque assim que terminar esse vídeo eu vou lá responder todos os comentários e te agradecer por curtir e compartilhar as nossas receitinhas. Agora vou acrescentar as bananas aos poucos e continuar batendo. Sempre que te der aquela vontade de comer um doce e você não puder ou não quiser comer açúcar, esse pudim é a solução perfeita. Coloque o restante das bananas e continue batendo. Bata até triturar bem as bananas. Olha essa textura, gente! E com apenas 3 ingredientes podemos fazer essa delícia. Prontinho! Agora coloque a frigideira no fogo e vamos colocar a nossa mistura. Olha essa textura, gente! Que delícia! Agora em fogo médio vamos ficar mexendo aqui até reduzir esse creme. E ele fica assim, meus amores, bem pastoso, mas firme. Agora em uma forma bem untada vamos colocar a nossa massa do pudim, ainda quente. Vou colocando as colheradas aqui e depois vou ajeitando com a espátula. Olha só como ela fica, pessoal! Está prontinho! Agora é só levar à geladeira por 2 horas e já podemos desenformar. Vou colocar um prato aqui e virar. Olha isso, meus amores! Que bonito! Além de muito gostoso, é claro, ficou esse pudim. E se você chegou até aqui é porque você está amando as nossas receitinhas. Então posso te pedir um favorzinho? Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com todos vocês e desde já agradeço muito! Vou tirar um pedaço aqui agora para servir e vocês verem. Sente essa textura, meus amores! Perfeito! E olha só como ele fica por dentro! E quero aproveitar para mandar um grande beijo para a Ilza Ferreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E também para a Araci Oiá, de Taubaté, São Paulo. Muito obrigada pelo carinho, meninas! Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!